olá boa noite eu acho que está começando aqui vamos esperando um pouquinho mais recebendo conteúdo agora sinto ao vivo aqui boa noite a todos tudo bem como estão aí por enquanto não tem ninguém aqui ainda são sete e meia nossa terça feira aqui dia 3 de outubro e hoje eu vou contar um pouquinho da história da nikon aqui vou mostrar pra vocês algumas das câmaras dela que foram as mais lendárias aí né e que acabou transformando essa marca e numa lenda mesmo né assim a marca nikon é uma marca muito forte na fotografia e é uma câmara lendária mesmo boa noite tá se tudo bem então o primeiro a chegar na sala o meu luiz outro mais um aí na sala não esperar um pouquinho mais eu achei só tomar uma água aqui e como eu estava falando hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história dos 100 anos da nikon aqui porque a fábrica da nikon está completando 100 anos né boa noite liberta adrião alves tmz boa noite anjo opa já começou a chegar mais gente aqui e como eu estava falando né eu vou mostrar pra vocês um pouco da história da nikon aí que é uma história bastante interessante na fotografia né porque ela é uma das mais importantes aí da fotografia mesmo né porque ela é uma marca que fez câmeras muito boas né bastante resistentes fez lentes muito boa também né melhores ainda e vamos conhecer um pouco da história dela aqui ó então aqui no vikipédia né que ele tem a história dessas histórias e que dá pra ser verdadeiro e tudo né ele diz aqui que a nikon nela foi fundada em 25 de julho de 1917 né quando essas três empresas líderes na manufatura de lentes elas se juntaram né fizeram uma joint venture ali e criaram essa empresa chamada nippon kogaku tokyo kaká né e essa era a fábrica que produzia lentes nem em primeiro lugar ela ainda não fazia a câmara fotográfica né mas ela já tinha toda a tecnologia de criar lentes de boa qualidade né e as lentes dela são famosos desde setembro né e dia 25 de julho ela completou 100 anos essa fábrica ela só vai começar a fazer em câmara mesmo acho que em 1946 se eu não me engano mas antes disso né a nikon ela fornecia lentes para a canon né aqui a gente está vendo a canon da primeira canon que saiu é que também se chamava a canon né nem tudo é e ela foi a primeira assim é que ela já logo após a laika lançar aquela laika a primeira dela nem a quando um aí que ela quer no ela copiou essa marca nessa esse tipo de câmara fotográfica nela fez o mesmo tipo de rangefinder lá se fizeram né ela tinha essa tecnologia mecânica de construir essas peças dela mas ela não tinha tecnologia de lente né então vocês podem ver que aqui em cima é que é não mas a lente é de coro né então a nikon já fornecia lentes para quero né isso já falei numa aula bem para trás aí mas não custa a gente comemorar aqui também lembrar disso né então a canon nesse tempo ela tinha tecnologia mecânica né de fabricar as peças nem além da nikon tinha toda essa tecnologia de fabricar lentes e esses mecanismos dentro da lente também né então a lente é que a primeira que era o que saiu usava lente de corpo né vocês verem a ironia do destino aqui né e as duas vem até hoje brigando mas elas elas se uniram ali no começo da fotografia japonesa né dessa fabricação de câmeras no japão né e as duas nikon e canon eram unidas produzindo essa licor aqui a de que ela não se chamava é que eram ainda nela quando nem a nikon era essa licor aqui né e assim vai a história deles né deixa eu ver aqui mais aqui ó aqui disso também né tem umas quer ver onde é que tá assim que asais né asais ela tinha uma câmara chamada e com nem uma marca chamada e com que virou câmara lentes porque tem uma não sei se já viram né mas existe uma zaz e com deixa eu ver mostrar para vocês aqui a zaz e com né que daí existia já esse tipo de câmara aqui lente também nem eles entraram com o processo em cima da nikon aqui porque eles que estavam lá né violando a marca registrada da câmara aí teve brigas e tudo nem por isso tinha esse nome nikon aqui né e aqui ele diz aqui que a a parte da nikon fnl com f era nikon ainda não estava escrito nikon mas existiam as nikon mate né no começo essas nikon mate que eles tentaram usar esse nome né da nikon mesmo pra sei lá tentado já mas não adiantava nem também era diferente tinha um n na frente e tudo né não tinha nem o que falar né pode ser parecido mas era de com e outro e com mas tinha uma letra a mais ali acho que não tinha nem o que falar muito mesmo assim né e é nikon mesmo então dia 25 de julho passado aí né 22 meses e meio atrás aqui há um mês e meio atrás né arco a nikon fez os 100 anos né por produzir a lente para as primeiras que eram uns e tudo com a marca micor né 50 milímetros 3.5 que é quase igual essas 255 hoje em dia e aqui foi quando lançaram a primeira câmara nikon mesmo né que acho que é 32 não não em 32 foi usada a primeira vez unicor para identificar uma câmara câmara 35 37 a primeira nikon brasil maionete monte não foi nessa época que a 35 37 que apareceu essas câmaras aqui ó e aí tá dando que essa rosa quer não aqui que era aquela qual não que a gente viu a não aqui é 48 a nikon 1 aqui 1948 foi o ano que apareceu a primeira nikon é 35 37 foram as que é nós essas que é nós aqui que a gente viu aqui né com a lente da nikon e 48 a nikon 1 aqui que foi a primeira nikon que é desse tipo aqui que daí eles resolveram né investir em uma câmera mesmo nem criaram essa aqui ó que a lente até ó mais aberta né com um ponto mais luminoso que a 3.5 um ponto e meio né que a outra 3.5 ainda tenho 28 é 21 a 52 bem luminosa e com a marca que a nikon h e nipon kogaku tokyo né assim então pra quem teve nikon ff2 até ela f2 ali ainda tinha essas lentes nipon kogaku tokyo que escrito depois mudou né era só nikon ou hoje em dia acho que só nikon né não sei se está em cor ainda mas tá e essa foi a primeira nikon de 1948 nikon 1 é só pra gente ver que que a máquina ela bem legalzinha né e aqui né deixa eu ver aqui mas se tem mais alguma coisa aqui ó não é uma de frente que se aqui com a e todas né para vocês verem que imita a laica mesmo né porque além de gerar essa leite embutido nessa aqui talvez seja baioneta até vai tudo né tinha velocidade 500 200 100 100 60 40 30 aí não sei o que e b20 né 20 e b aqui ele que mais aqui a contagem do filme aqui girava essa bolinha aqui também para dizer que estava rodando e aqui você tinha que ver para ver se estava rodando mesmo e puxando o filme aí continua essa história né e aí aqui são as nikonos né essas nikonos aparecerem 63 aqui né deixa eu pular aqui assim ó pra essas nikonos aqui pra gente ver na ordem cronológica aqui né então aqui a nikon f nem 59 e aqui no opa aqui dá pra ver aqui a nikon f de 1959 né eu tive uma de 1960 mais ou menos desse tipo aqui mas sem esse motor drive e esse essa câmara aqui ó é essa nikon que a gente tá vendo aqui essa aqui no meu tempo era a câmara mais top que tinha assim que todo mundo queria né inclusive eu né mas era impossível de ver o motor desse aqui eu depois eu consegui uma câmara desde meu eu não na verdade né meu pai que trazia essas coisas meu pai que arranjava essas câmaras mas um motor drive desse aqui assim eu não sei se chegou alguma aqui no brasil eu não cheguei a ver nenhuma né eu só vi fora do brasil né mas essa aqui era a câmara mais top que tinha no meu tempo ali nos começos anos 70 e pouco ali todo mundo queria com eu só vi só vim ter depois nós só vim tem 80 e 1985 mais ou menos é quando eu tive uma nikon f dessa que ela já tinha 20 anos nesse tempo 30 anos né então eu já tinha uma câmara bem usada mas ela era top ainda né porque era uma mega câmara boa e tudo que eu ver que mais aqui ó opa pulamos aqui ele está indo pra frente e pra trás vamos ver se volta aqui certinho e aí tinha essas micorex essa micorex essa micorex é que se essas olhe de peixe que saíram aqui no começo essa micon f fotomic não eu tinha mais pra esse fotomic aqui né esse tipo aqui micorex e aqui a gente está vendo algumas das câmaras que saiu naquele tempo com essa micora que não é sempre com licor por causa da e com a líder da zays né mas aí foi mudando né e aí acho que agora deve ter perdido também porque eu e com ele com é diferente não só porque não é ter um n na frente e aqui homem com f fotomic ter acho que a minha é mais pra esse tempo aqui não vai pra frente ainda ela f2 aqui já é a minha era mais pra esse tipo aqui ou esse mesmo aqui o fotomic ter eu não lembro qual é mas era uma dessas duas são antigas de qualquer jeito né 67 aqui a acho que o último modelo aí 71 saiu a aí é sim essa f2 foi a câmara assim que todo mundo queria né e trocava pela f na hora também né e aí tinha essa f2 fotomic e o a s ainda aquela digital lá dentro né e era uma maravilha essas câmaras duravam muito assim eles podiam cair né porque elas eram bastante resistente eram pesadas duravam bem a cortina durava bem e eram foram essas câmaras aqui que fizeram realmente assim essa marca virar uma lenda mesmo porque foram as que todo mundo queria né me continham se chama assim inglês esse é de tecnológico nessa beira tecnológica então eles estavam na verdade assim eles tinham essa capacidade tecnológica superior aos concorrentes né se tinha a laica mas a laica era só assim uma outra câmara também e a nikon lançava esses modelos com o dia que essas nikon f né não todas desmontáveis né você podia trocar peça eram câmaras versáteis nem bem bem resistente de qualidade excelente essas lentes sempre foram boas né e a leite acho que ninguém tem nem o que falar né se é um pouco mas né hoje em dia assim nesse mundo digital que deu um probleminha mas só também né esse que é o motor da dessa nikon aqui ó que tinha um motor gigantesco aqui que acho que esse que eu nunca tinha visto mas só esse normal aqui do motor da nikon f2 por exemplo e um cara acho que eu umas 6 12 filhas lá dentro né era um horror aquilo que ia tanto tapilha a alí que os caras não dava no nosso se gastava muito né e foi a câmara que foi levada pra lua também né a nikon foi acho que a não sei se a primeira ou a segunda nela foi junto com com a racial blade também né mas ela ia pra lua também e mais aqui com data beck nossa só pra vocês verem o que era preciso que eu esse data aqui eu não sei o que que era mas acredito que seja um data beck aí ó quando é e que tinha todos os registros né preciso ver o tamanho assim do negócio né nessa época que deixa eu ver que ela nessa câmara que se tem depois a gente vê lá fora assim mas essa câmara é que eu só para ter um a data ali né os não sei que tipo de de dados ele guardava um simples de todos né da velocidade diafragma e coisa então imagina assim é isso aqui era o que precisava nessa época aqui né deixa eu ver que não tem o ano 76 mas é por aí né 70 e pouco 80 e pouco né e aqui são as de as slr neca aqui as as que realmente fizeram essa marca ficar a lendária mesmo porque era uma série de câmeras muito boas aí não é pra quem teve micormatine com fm fm2 teve até fm3 e tudo mesmo eram câmeras maravilhosas nesse meio tempo nem saíram essas niconos aqui que foram as primeiras câmeras submarinas nem que aguentava a 50 metros 100 metros nem eu não sei quanto aguenta acho que não sei se existe mais moderna mas a última é essa aqui né eu cheguei a ter uma dessas antigas aqui assim desse tipo que era bem antigo mesmo é toda essa parte de baixo assim ele saía nem aí se tinha que lavar tirar toda a areia e secar bem colocar filme montado de novo né e essa aqui eu não sei se é a última mesmo ou não se eu nunca mais vi essas niconos aqui né 92 a 96 não sei se ela continua fazendo ou não e elas fizeram as câmeras que os fotógrafos submarinos usavam porque era a melhor que tinha né não precisava de caixa estanque nem nada e era direto com a lente na água e tudo né não tinha toda aquela e hoje em dia tem para essa caixa estanque também né que acabou né dando a forma de usar essas outras câmeras debaixo d'água né mas essas daqui a me como foi a única acho que a única que fez uma uma submarina real né assim que pudesse descer uns 50 metros e ver que mais aqui não é aqui as lendárias né acho que alguma que eu tive foi essa aqui a fm2 já tive várias de cor na verdade né é assim eu meu mesmo eu tive um manicom manicomate dessa ft 2 aqui ou ftn eu não lembro eu já tive uma manicomate dessa e l é tive um manicom f e que eu usei durante muito tempo uma manicom é uma dessas f2 fotomic s aqui né e daí essas me conecte essas coisas ele não né eu usei depois uma f4 só né mais pra frente que não era minha só usei né e aqui é quando a nicom começa a entrar nessa parte onde tem a tecnologia digital né assim onde tem um chip onde começa o automatismo né que tem esse circuito eletrônico dentro de uma câmara fotográfica tem o automático né tem motorzinho para puxar o filme dentro da câmara tem várias coisas que começa essa mudança assim da câmara é mecânica totalmente para uma câmara um pouquinho mais eletrônica né mas elas funcionavam bem essas câmaras aqui né mesmo eletrônicas né elas se acabasse a bateria delas por exemplo ela tinha uma opção aqui que deixava uma velocidade só que era 90 né ficava entre 125 e 60 essa velocidade 90 ela funcionava mecanicamente se só tinha que lembrar qual foi a última fotometragem ou tem uma experiência fotometragem direitinho em cima dessa velocidade de 90 né daí você regulava o diafragma conforme o iso que você estava usando também né e aí funcionava pelo menos assim não é como digital né se você leva esquecer de levar uma bateria já era né aí acabou fotografia mesmo né e aqui não nela tinha ainda essa velocidade 90 para você continuar da capa mecânica ao show ter espírito é que o ano se que tiver essa aqui não 60 velocidade nela e assim mecânica que não precisava mais da bateria né e deixa eu ver que assim vão voltar um pouquinho aqui essa de com f3 também ela era outra top que todo mundo queria mas né a f2 já era difícil a f3 era mais difícil ainda né porque nesse tempo 82 aqui a gente estava em pleno auge daquela lei de proibição da importação aqui no brasil né só abriu depois do color 91 chegavam algumas aqui no brasil mas era muito raro era muito cara era muito difícil de ter é assim um cara era só para quem tinha muito dinheiro mesmo essas fm2 fm que eram mecânicas né elas não precisavam de bateria assim acabou a bateria ela parava o fotômetro ou só o ponteiro do fotômetro parado mais nada e essa f2 aqui não ela já era eletrônica e tinha o automático ali então acabou a bateria só sobrava a velocidade 60 ou 90 aí aqui é f3 né edições especiais aqui da nasa né aqui com 250 fotos né um beck de 250 aqui um rolão de filme é e aqui todos os outros especiais aqui essa que limitada f3 de titânio nessa ter de high speed aqui com o motorzão gigantesco isso tudo era só sonho é a mesma coisa que aí que vocês hoje em dia sonhando com a nikon d4 né ou qualquer outra coisa assim né no meu tempo esse aqui era o sonho né assim era aquele sonho impossível mesmo porque além de muito caro era difícil de ter no brasil né e aqui essas de ouro nem nem a pau né aqui é muito cafona daí porque não dava para sair para tirar foto era só para guardar mesmo né e começa esse mundo eletrônico daí né com esse motor de puxar o filme incorporado dentro da câmara começa a o automático de vários tipos é que daí começa esse o av tv e o alto total assim nesse só tinha né o filme já era de x também que o do filme de x ele tem um uma como é o nome lá um código de barra atrás dele e nessas câmaras eletrônicas tipo essa 301 a 20 ali ela tinha os contatos nesse filme encostava ali assim nesse contato ou a câmara já sabia que isso era porque com essas outras outras mais antigas assim que tinha que regular o uso né aí as vezes né se usavam um 100 com isso 400 né esse tinha que revelar o sem puxado ou então usava 400 em 100 né e ali acontecia né e com essas câmaras aqui não daí já entrou esse o filme de x que tinha esses dados assim dado filme tudo né e aqui começa essas 401 801 f4 assim né que ela de filme mas essa aqui era a top das top eu só tive uma porque a empresa onde eu trabalhava o chefe ele tinha uma dele era um chinês que daí ele pegou trouxe deixou lá né porque eu cuidava de uma empresa dele aqui né ele deixou e falou se quiser usar ele saber que era fotógrafo né pode usar ele aí ele deixou aí eu pude usar essas micom f4 aqui desse modelo aqui sem esse motorzão esse busto aqui né ele tinha só isso aqui e um se eu não me engano quatro ou seis pilhas aqui embaixo né mas era uma mega câmara eu usei durante uns três anos né essa f4 que daí não tive essa ansiedade tão grande assim ter né porque lá tinha uma e eu usei e aí tinha uma que era de 90 eu acho que eu não sei onde está isso mas tinham todas as câmaras e a que começa né assim essa é saída assim desse eletrônico né para um eletrônico bem mais avançado ainda né que começa aqui assim ele chove essas f90 que o micom f90 essa aqui também era top né que mais essa 90 x era top mas aqui era todas com pilha já todas com o menu né assim de um menu botões de múltiplas né opções ali de múltiplas funções é que se apertava um aí mudava pra lá e aí começa esse mundo eletrônico mesmo mas aqui ainda era filme analógico né e aqui uma nikon e 2 e 2s que com esse fugir aqui né que acho que esse primeiro sei lá a junção da nikon com alguma outra empresa né que ela fugir ea fuji também entra nas câmeras nesse tempo também né eu vim com f5 daí começa f5 aqui essa que eu nem cheguei a ver né e dá pra ver que o motor já é incorporado que a não eu cheguei a ver essa câmera assim que eu tive um amigo que teve uma né e também trouxe da china mas aqui nikon com picos que elas compactas e essa que fugir que também que essas aqui não cheguei nem a ver né esse tipo de câmera aqui do 96 dessa aqui elas top mesmo é essa nikon f5 de 50 aniversário de 50 anos não cheguei a ver né esse que 50 anos né de câmera fotográfica tá e esses 100 anos dela é da empresa nikon né desde que ela começou a fazer lentes né e aqui a d1 essa primeira de uma gera digital aqui a primeira digital delas aqui que aí entra nesse mundo digital em 99 nem eu não sei porque que não foi continuado esse digital assim né entrou nesse nesse mundo digital desse jeito aqui e eu realmente não sei onde ela se perdeu no digital aqui que ela no digital assim acha lembrei da onde ela se perdeu assim foi no autofocus né todas as câmeras já introduziram autofocus e a nikon foi uma das últimas a entrar com esse autofocus mesmo e aqui continua nessa entrada para os anos 2000 aqui e daí o mundo já estava entrando para o digital essas digitais aqui assim existiu mas isso aqui era impossível de comprar porque era 30 mil dólares era uma coisa assim absurda mesmo nesse geral foi o começo dos jornalistas testando esse tipo de câmera aqui né que era digital e essa transmissão wireless aí para a redação né e tudo e foi bem o início disso né assim que muitas vezes era por telefone até né e aqui essa modelo do ano 2000 eu nunca vi isso aqui é comemorativo né tem essa coisa esquisita e não sei se a cor dela não e aqui começa né a esse mundo digital né do sistema binário né e aqui entra eletrônico e começa tudo eletrônico tinha de um essa já de dois aqui já é digital também né e aqui vai indo e é que o negócio começa a ficar digital e começa a vir todas as suas marcas de csd cs 660 aí é fugir fine pics aqui que era um corpo de nikon com a marca fuji e tinha nikon kodak nikon kodak nikon fuji e nikon fuji também né então a fuji se uniu com várias aí fazendo esses digitais e vai saber onde aconteceu né as quebra ali né e aqui vem indo aquilo aqui do ano 2004 pra frente né até onde tem essa linha deles aqui aqui já é esse mundo digital mesmo mas esse início do digital né assim bem o começo mesmo a algumas fotos com 4 megapixels né assim quando era coisa assim bem pequenininha né assim e bem um negócio bem terrível mesmo né assim mas era o começo do mundo digital e avançou muito né então aqui 2004 nessas câmeras eu não tive nenhuma dessas dessas coisas nessa nem com f6 aqui que era de filme foi a última câmara de filme que existiu no mercado né e foi até acho que 2006 essa nem deixa eu ver que assim é uma câmera que também devia ser ótima né mas já o mundo analógico de filme já tava morrendo mesmo né 2000 foi o ano fatídico do analógico né assim tem gente que acha que tá voltando mas se comparar o que era antigamente com hoje nossa não tem nem chance né e aqui nicole f6 isso aqui era uma câmara as aça mesmo assim né mas já tava longe né já não tinha mais nem o mundo já estava digital e tudo mesmo e aqui começa esse mundo novo meu aqui nem aqui são as melhores nikon anos aqui de 2017 mas até o primeiro semestre eu acho aqui né que não conta o segundo semestre ainda que já começou aí né e aqui essa aqui é um site do câmeras review de que né que é a opinião das pessoas aí né mas vale a pena a gente ver nessa nikon d500 aqui né que eu nem conhecia nem nada né os conheço a 300 né mas não sabia que já tinha lançado 400 e 500 né mas tá aqui já né 4 caso né 10 fotos por segundo tudo é tudo que tem hoje em dia nem mil e mil setenta e cinquenta dólares né o corpo dela assim até que não é um absurdo né assim tão grande aí tem 810 ainda de 4s que é 5 e 700 de 4 de 800 que é 2 800 ea 7 200 que hoje em dia já tá na 7 500 ea 750 que já tem a 850 né e aqui mil dólares uma e mil oitocentos da outra aqui é a de 7500 que essas aqui já são as mais modernas nessa que são os lançamentos e são as câmeras de hoje aí né e essa aqui é boa e tal o preço tá até que bom 1350 dólares o corpo né quatro opções de de lentes aqui também é pra acompanhar o negócio aqui também é a de 850 que essa é o lançamento nem o corpo dela três e 300 três mil e 300 dólares só o corpo mas também deve ser aquela coisa lá né tira um monte de foto essa ainda faz a a imagem fica com acho que quase 50 megapixels né assim tem grava em até 8k que eu acho que é isso nem 8 com a e até 120 quadros por segundo em full hd resolução com full a ffp em 1080 e aí o menor ISO 64 e deve isso até um monte aí né e 45.7 megapixels né então ela é uma câmera mais para estúdios né assim quando ele tem ela precisa de uma imagem grande ou estúdio ou para quem precisa mesmo de imagem grande não assim para às vezes precisa recortar né e até nove fotos por segundo nem full resolution com full af performance né e aí tem um tem tudo eu não tenho nem o que falar né assim tem tem várias fotos por segundo a imagem gigantesca e o preço também não é nada açucarado meu negócio é salgadão mesmo desde ouvir o que mais aqui do coisa e aqui são algumas das lentes lendárias assim nada marca nikon né e aqui são 13 lentes da nikon assim que marcaram bastante época né essa aqui é uma que foi muito usada assim eles são lentes comuns e não são lentes especiais que fizeram muito pouco essa aqui é uma lente comum que existiu muitas delas em todos os foto jornalistas de futebol esporte muitas vezes teatro música eles tinham essa lente aqui que era uma 300 milímetros 2.8 era fixa 300 milímetros pesavam os sete quilos mas ela câmara top melhor lente top né porque era uma lente boa mesmo super luminosa né então era especial para o esporte ou teatro assim é um lugar assim muito fechado ali assim escuro mesmo e essa aqui foi uma das bem lendárias mesmo essa 80 204.5 aqui também foi uma outra lente bastante usada nesse que teve uma fabricação grande tá assim não é uma lente especial tipo aquela 1200 da canon sem que só tem duas nem tem uma é essa daqui não elas só foram fabricadas em série nem e se industrialmente nem assim eram lentes muito boas nem muito perfeitas é o zoom era aquele deslize aqui e essas marcas aqui é a marca do diafragma para profundidade de campo né porque tinha as cores do diafragma aqui e essas cores indicavam assim o tanto que ia ficar em foco é usando diafragma x essa aqui eu também eu tive uma dessas daquilo é 80 204.5 e mais aqui essa aqui já começa a vir mais por mais modernos aqui é 80 200 g nessa daqui já começa essas compactas mesmo nem só que deve ser até não muito antigo isso aqui de com esse dourado aqui tudo né e aí tem essa 28 80 e a 28 200 desse modelo prateado aqui mesmo 28 80 3.3 é isso aqui também existiram muitas dessas aqui mas eu não tive nenhuma dessas né aqui já era autofocus e tudo que eu já nem tinha eu só vim ter autofocus agora em 2006 eu vi aqui essa como quase olho de peixe aqui a 13 milímetros 5.6 também não dava para ter porque era extremamente caro né todas elas são lentes aqui menos a 80 200 que era acessível mas qualquer outra lente aqui era cara menos essas comuns né mas essas daqui eram clientes que existiam em várias né dessas lentes e impossível de comprar né porque era caríssimo e tinha que ter um cuidado extremo né esse para sol que nem saia porque era para proteger a lente mesmo né 13 milímetros aqui a 70 180 né dessas aqui com dois anéis aqui mas isso aqui já é um pouquinho mais moderno né 97 2004 eu vi o que mais 28 1.4 essas daqui eu nunca cheguei a ver né dessas 28 milímetros super clara né e aqui como é 28 milímetros né um profundidade de campo já aumenta bem também né 85 1.4 essa aqui eu tive uma e é uma lentaça assim maravilha não tive uma dessa aqui acho que não chegava a ser 1.4 não sei se ela tem 1.4 assim porque eu não lembro de ter uma ter tido uma lente assim né já tive 51.2 mas essa aqui eu não lembro se eu tive ou não mas também era uma outra lente especial para fazer retratos né para tirar foto com esse efeito assim de desfoque ali né porque 1.4 você podia usar bem isso você podia fazer um fundo bem mais né desfocado com boquê se quisesse né mas tinha que tomar cuidado com aquela coisa assim né de focar o olho e a orelha já tá meio fora de foco né então tinha esses problemas também mas era top excelente e caí em cima também né 1424 aqui também deve ser caro pra caramba 2.8 feita de 2007 até hoje deve ser uma fortuna isso também né que mais aqui 135 2 isso aqui também era uma outra lente especial essa que eu não sei se é marco nem nada acho que nem macro é isso aqui ó de focos control né ele tinha um controle para desfocar a imagem na parte do fundo para fazer uma otimização do boquê né isso aqui eu nunca vi nessa de focos controle nem sabia que existia na verdade né mas nela aqui né não sei se com o diafragma fechando não sei qual é mas eu acho que você tinha como controlar o tamanho lá não realmente não sei qual é que eu nem sinceramente eu não sabia de de focos controle a não ser um lente com um folhe né e aí nessa lente de folhe aí a gente consegue fazer outras coisas e uma câmera basculante também mas essa aqui também deve ser uma fortuna 135 2 vamos até procurar aqui só pra ver aqui só pra gente matar a curiosidade aqui do preço aqui vamos ver pra esse tem uma no ebay aqui vamos ver se no ebay aqui aparece um preço 6 maior pano aqui já é pra comprar não estamos assim com essa bola toda assim não vamos ver aqui para o qf não é alto foco na 35 não não 135 2 essa daqui 1391 e é uma lente usada em não é uma lente que tá nova tem 10 no estoque e 11 de quando essa lente aqui que eu não cadê onde tá onde a gente estava aqui ó a panela não é lá efeito até hoje nossa mas é carinho então 1391 dólares nossa carinho 18 200 vrdx vão ver até hoje também essa também não deve ser muito barata não mas também não é tão cara né porque ela é 3.5 mas não é baratinho e essa aqui 18 55 é a mais comum de todas aí né que a gente conhece e deixa eu ver aqui mais 35 1.8 isso aqui também é uma lente maravilhosa assim 35 milímetros isso pra um né pra uma lente 35 milímetros no full frame né que seja realmente 35 milímetros porque aqui né 35 milímetros para né o para full frame e aí se for usar numa APS-C aí vira uma 50 milímetros né e esse tipo de lente 35 milímetros é uma lente que eu gosto muito é 24 1.4 também é uma lente ótima mas caríssima também 2010 até hoje 51.8 aqui que a mais comum de todas hoje em dia né a cinquentinha né a chamada cinquentinha acessível né porque um pouquinho mais aberto já não dá como fazer e aqui essa 18 55 3.5 né é uma lente excelente né tem muita gente que acha que não serve pra nada que a lente ruim mas não é né o que existe são fotógrafos ruins que não sabem usar uma lente né mas essas lentes assim mesmo essa 50 18 55 3.5 5.6 né não sei se g2 o que é mas não precisa nem ser tudo isso que tá aqui né não precisa nem cvr né nem nada assim ela só sendo essa 18 55 3.5 é uma lente excelente né vocês podem acreditar nisso porque é uma lente feita pela nikon ou feita pela queda no pentax todas elas são fabricantes de lentes excelentes né nikon também é e é tão famosa porque ela é lendária mesmo né porque ela já tá na fotografia ali desde o começo teve nessa produção dessas câmaras aqui assim que bateu tudo que era outras câmaras aí né elas eram recordistas de vendo que elas vendiam dentro no mercado todo provavelmente elas dominavam os no mínimo 70% do mercado essas câmaras mundial né e por isso que elas são ótimas né mesmo uma lente 18 55 então né não existe lente ruim e sim fotógrafos não muito competentes né e essas lentes são excelentes também aqui a mais simples linha de todas aqui né mas são as lentes assim que mais marcaram assim nessa carreira da nikon aí né e tá aí com todas as lentes são boas né algumas são muito caras outras são mais acessíveis né mas todas as lentes são boas né elas têm essa abertura máxima para você criar um efeito né mas essa aqui eu também nem conhecia e na cria um efeito diferente ali talvez sei lá como né mas porque tem o diafragma aqui tem esse outro diafragma aqui que não sei pra que serve né ea front e rua né então você pode aumentar o desfoque na frente ou diminuir né ou na parte de trás né então você escolhe para que lado é que tá esse desfoque a mais ou a menos mantendo o foco em algum lugar né com certeza então é isso daí gente deixa eu ver se tem alguma pergunta aí alguma coisa que já falaram aqui opa chegou na hora mesmo vamos ver o cláudio obrigado aí cláudio espacaça se silva obrigado mesmo aí valeu aí opa obrigado mesmo aí cláudia vai assistir do mesmo que a gente faz um vídeo bem legais e a gente acaba conhecendo bem essa história dessas câmeras aí né porque é muito importante a gente saber por que que ela é lendária né assim e tá aqui a lendária por causa dessas câmeras a todas aqui que todo mundo babava delas né deixa eu ver boa noite aí pedro boa noite a todo mundo que entrou e agora é um abraço a todos aí um abraço a todos os lugares que estão me assistindo aí né porque tem bastante gente de vários lugares deixa eu ver o amigo o pedro aqui tá falando que conversou com amigo tem uma barraca na feira do paraguai aqui em brasília isso que a sony está vindo bom é um sony da roma é um sony tem novidade talvez vamos ver f4 é filé opa na todas essa f4 todo assim eu achei maravilhosa eu cadê a f4 que eu vou ver tá um pouquinho mais pra frente eu usei essa f4 aqui ó eu usei ela assim nossa quem envia essa câmara assim na mão assim nossa babava mesmo porque o tipo aqui note found né mas essa câmera aqui essa me com f4 assim então quando eu saía na rua cara era eu era o top mas eu não saía com esse negócio eu preciso ver como eu sou eu tapei esse licor aqui e tapei esse f4 também né a câmara não era minha né mas eu pra sair na rua eu tapava isso aqui ainda tinha essas luzes aqui tudo né tem não sei se vocês estão vendo essa faixinha clarinha aqui ó essa faixinha clarinha é pra dia né quando tem luz do sol clarear esse fotômetro lá dentro né porque daí não precisa como não tinha assim não tinha digital mas ele ajudava a clarear isso aqui né aqui tem uma abertura aqui também abria esse esse aí da lente aqui ó né que o aí é esse número zinho do diafragma que tá aqui ó tá vendo que ele repete o número atrás mas está menor mas porque essa abertura linha aqui no ano no fotômetro aqui era para entrar a luz e iluminar esse número zinho que você enxergava ali por dentro do ocular e aqui essa janelinha aqui iluminava isso lá dentro de dia aí de noite né ele tinha a luz né só que a noite puxa acendi essa luz aqui também né porque ele acende lá dentro da transparente então mas não tinha o que fazer né tinha que deixar aberto mas eu tapei as marcas aqui deixei uma câmara descaracterizada ali né para poder andar na rua porque senão o negócio pegava mesmo né e essas ainda por cima era todo mundo olhava nem nesse tempo era um tempo que não já tinha aberto a importação né e aí já podia ter essa câmara aí dentro mas é a cara também né eu se para comprar eu não poderia de forma alguma né porque era cara demais e não tinha outros que não tinha lembava deixa eu ver o adriã conhece algum programa para imprimir mais de uma foto tem papel fotográfico a quatro pontos olha eu realmente não conheço muito sobre a impressão assim de de como imprimir aí mas se procurar aí pelo google com certeza você acha aí boa noite carmine tudo bem não vê boa avanço tecnológico no campo ótico seu luiz carlos souza está falando o avanço tecnológico no campo ótico também impressionante quem tiver curiosidade vst no atacando conjunto se for preciso enxerga assim é isso basta o rubble ali né o é que o telescópio é assim terrestre é o ótico são alguns existem de telescópios óticos e existem outros telescópios telescópios né de que ele capta onda de rádio capta outro tipo de onda nem também são telescópios nem mais ótico visual né não sei se esse vst aqui deve ser daqui provavelmente seja né mas é esses com lente assim esse rambo é um que está melhor ali né porque ele está lá no espaço não tem nuvem não tem atmosfera nem nada né eu vejo o alex está falando aqui que a de 3400 é uma boa ela é a de entrada mesmo o que precisa ser um bom fotógrafo viu alex é sempre bom lembrar que a câmara é uma ferramenta nem é o fotógrafo quem faz a fotografia nem é ele quem tem que fazer a foto fica boa nem viu o rapel silveirânia boa noite ver muitos comentários sobre as lentes de um guinu é que boa também é mas é uma lente sem sem ter esse esse essa lenda em cima dela né porque ela é uma lente que apareceu alguns anos atrás ela é fabricada na china né hoje em dia como essa mãe se maquinário né ficou mais simples de se produzir nem esses cálculos para se fazer a lente já precisa ter um engenheiro ótico ali mas um físico essas coisas todas mas isso não tem né e aí a young nu é uma que começou a fazer a lente né então quem sabe daqui a 100 anos aí ela também vira né a uma lendária aí né ninguém sabe né é uma marca desconhecida hoje em dia né mas ruim ela não é dela custa um décimo sim de uma lente dessas aqui né dessas da nikon aqui assim é se for comparar uma 51.8 aqui da nikon a young nu deve custar nessa lente quanto um puta pelo menos assim tá um quinto dessa lente aqui né porque ela é bem barata mesmo é mas funciona bem bom gente é isso daí na coxa né a gente conheceu um pouquinho dessa história de com né esse ano 2017 dia 25 de julho ela completou 100 anos de existência dessa fabricante né que começou fabricando essas lentes para ela quer não aqui né que ela foi não então a nikon começou fazendo lente e virou essa lenda que é hoje em dia em fazer câmara fotográfica é todas as empresas né tem gente que acha que eu não gosto da nikon que ela acha que ela vai quebrar mas isso é só uma análise assim desse mercado dentro das indústrias né de uma empresa né então como ela é uma empresa que tem ações em bolsa e são s a e coisas assim então elas precisam ter uma boa administração né a atualmente é a nikon não está tendo uma boa administração tanto tecnológica quanto essa parte da propaganda deles aí né que eles precisam ver isso né porque eles vão realmente ter algum problema se eles não conseguirem enxergar isso né o que eu falo é que aqui como não vai sumir do mercado porque eu mostrei pra vocês agora aí que ela é uma marca muito forte no mercado dessas podem ver que apesar de todos os problemas que ela já teve nesse nessa vida digital ela continua forte no mercado porque esse nome nikon existe é uma marca de peso para a fotografia né e essa marca de peso ela tem um carisma muito grande com o público né e podem ter certeza que essa empresa não vai sumir né nikon não vai acabar de forma alguma né como ela é uma empresa de de capital aberto pode chegar uma hora alguém ir lá e comprar essa empresa tipo a fuji por exemplo e lá e compra a empresa mas podem ter total 170 por cento de certeza né de que a fuji não vai matar essa marca porque essa marca é extremamente mais forte do que a fuji né ou qualquer outra empresa mesmo que seja um banco investidor né elas não vão querer fazer isso porque a só essa marca vale muito né então essa marca vai continuar sempre só ali como né essa administração da nikon hoje em dia precisa ter uma clareza assim desse sei lá cara desse nova desse novo mundo digital que entrou né e ela putz sei lá checar mais vezes né antes de lançar um produto né e ter um sei lá acho que tem outras opiniões dentro da empresa eles ouvirem essas opiniões sobre o que pode acontecer com esses lançamentos né e pra ela não errar mais eu tenho certeza que se entrar um bom administrador dentro da nikon hoje em dia nem começar a corrigir né esses pequenos erros que vão acontecendo na empresa eu tenho certeza de que essa marca que ela estoura rapidinho de novo nela acaba voltando né com acaba mantendo essa essa segurança que as pessoas têm nem gastar cinco mil dólares numa câmera e lente né e que isso vai funcionar direitinho é funcionar bastante tempo é digital é uma coisa assim talvez até descartável né mas o negócio dá mais segurança em comprar né e eu tenho certeza que se entrar uma administração melhor ali na nikon nem que supervisione melhor todas essas partes da tecnologia do desenvolvimento da tecnologia do lançamento de produtos né e essa parte financeira deve estar bem controlada porque dança os caras estão ali e ainda continua se mantendo mas essa parte tecnológica e essa parte do marketing deles assim precisa ter um chacoalhão lá porque né precisa puxar a orelha desses caras aí mesmo gente obrigado aí pela companhia de vocês aí espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história da nikon pode ter certeza que nikon vai continuar no mercado vai continuar concorrendo com aquelo né e aí qual é melhor e qual é pior aí eu deixo com vocês aí pra mim eu usei muito tempo aquela nikon f eu dei aquela câmara e a marca da minha marca excelente tem lentes maravilhosas principalmente essas antigas que eu conheço mais e funcionam perfeitamente obrigado pela presença de vocês aí clica no gostei que ajuda a gente bastante aí e também se programe para o dia 21 de outubro e vão fazer a workshop lá no centro da cidade em gente assiste o vídeo lá que daí tem todas as informações lá brigadão aí pela presença de vocês aí hoje é terça-feira talvez eu volte na quinta ou na sexta-feira tá eu não sei exatamente mas eu volto aí tchau gente brigadão aí parabéns a nikon aí parabéns a vocês me conzeiros aí a fábrica aí que começou a construir essa câmara e foi completou 100 anos aí mês retrasado e parabéns a todos vocês aí que tem nikon e que gosto muito e isso aí manda ver aí só puxa a orelha dos da tecnologia e dos marqueteiros lá da nikon lá para eles trabalhar em direito lá falou gente até quinta ou sexta-feira tchau tchau boa noite boa semana